Tom, tá, tom, tom, tá, tá, tô, tô, tá, para. Entendeu? Quando o outro coleguinha vai passar o som, para de tocar, família. Entende? Parou de tocar. O coleguinha tá passando o som, parou de tocar. Tá? Porque o coleguinha tem que tirar o cheiro, tocar o som da parada. E aí o amigo tá ali, tu, tu. E quando vem a levada? E você tá ali ainda fazendo um negócio. Aí tá, tu, 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 tá. Aí vem a levada. Puta, bu, pu, tá, tipo, puta. Ainda tem um lance, né, Sérgio? Que é a passagem de som. Eu vou só contar isso, que é uma coisa minha clássica. Que é o timbre de bateria que os técnicos tiram ao vivo do som. Tá? Exceto o Pedruzzi, que sabe tudo. O Pedruzzi é gênio. Por isso que é difícil marcar a parada com ele e conseguir ter ele na equipe. Porque é um homem fera, tá? Mas até aquele caiada, no show, meu irmão, a hora que começa a estragar o som, já é no som da bateria, tá? Porque eu tô ouvindo tudo, maluco. Eu sou responsável por tudo, tá? Nessa hora é tudo culpa minha. Se o som da bateria tá ruim, eu penso que o problema é meu, tá? Então, o que acontece? Passagem de som. Sérgio sabe como é que é isso e todos os bateristas que trabalharam comigo, família. O som da bateria tá aqui, ó. Eu vou fazer pra vocês. Baterista chegou no show, tá assim, ó. Aqui, caixa, caixa, tá, tom um, tom dois, surdo, então passou a bateria aqui, ó. Tá, tum, tum, tô, tá, tum, tô, hi-hat, tss, crash, tss, hi-hat, tss, aí, tá. Tum, 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 tum. O técnico ainda não mexeu na bateria. Ainda não mexeu. Tá só o baterista no palco. Tá, tum, tum, tum. O técnico vai começar a mexer na bateria. Vai começar pelo tom-tom. Tá, tum, tum, tum. Agora vê o tom-tom. Tum, tum. Agora, tom-tom. Vamos passar só o tom-tom. Tum, tum. Aí o cara já tá mexendo. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Esse é o som do tom-tom, tá. Aí o malandro bota, não é isso, Sérgio? Aí o nego liga gate, comprime, aí faz. E comprime, fazendo esse som. Pum, 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 pum. Tá ótimo o tom-1, né? Agora vamos passar o tom-2. Tom-1 tá com o som já pronto, que é... Pum, pum. E o tom-2 tá... Tum, com o som que a bateria tem. Tá. E aí vem o tom-1, o técnico já estragou, meu irmão. Total. Tá. Pum, pum. E o segundo tá... Tum, pum. Ele vai passar lá de novo. Aí vai mexer. Isso é estudo. Aí, bicho, estude tudo, tá. Se eu não estiver em cima da parada, o nego estraga tudo, meu irmão. Aí o porra... É, é, é... Porra. Aí tom-2 tá lá. Tum. Aí garantindo o tom-1 de novo. Tum. Aí o técnico já fala... Pô, cara, consegui um timbre melhor aqui pro tom-1. Não tá mais... Tá... Pum. Pum. Isso é o tom. Que antes o som dele era... Tum. Tum. Depois da mexida do técnico virou... Pum. 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 Tá ótimo, né? Porque aí faz o uso da mesa, né? Mexe em tudo. Né? Porque se tem ketchup, se tem azeite, que é pra botar em cima. Não importa como, né? Puta que pariu. Aí vem o tom-2. Tum. Aí o cara... Tum. Tem que já ir tirando o som do instrumento. Tum. Já na primeira mexida. Tum, já. Tum. 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 Ok. Tom-1, tom-2. Passando de novo. Tum. 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 Agora bota o efeito, bota a reverda. Tum. 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 Compressão. Tum. E o negócio... Tum. 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 O som tá lindo, né, cara? Esse é o som de batera, né, véi? É, dá trabalho tirar o som da batera, véi. São muitos anos fazendo PA, né, véi? Agora passa o tom aí pra mim, véi, véi. Tum. Som lindo do tom, tá? Tambor lindo de Deus, tá? Tum. Aí é a hora que os caras odeiam mesmo, que é tipo, vai tá reverberando, vai. Eu vou secar esse tom, eu vou acabar com a vida desse tom, entendeu? Vou fazer esse tom, tom soar um tamborim, tá entendendo? Tum. Aí o nego vem mexendo. Tum. 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 E aí, quando tiver bem ruim, aí o nego fala, chegou no lugar, né, véi? Só o canal, véi, pra eu ouvir. Vamos garantir. Tira o equil. Fala como é que tá melhor. Com equalização ou sem? Tum. 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 Prefere como, Ed? Aí, quando o ser humano vai tocar tudo junto, agora passa tudo. Porque aí o cara tirou o som da batera todo, né? Agora passa tudo. Tum. 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 Aí, com a mexida do técnico, a batera tá... Tum. 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 do começo, qual o microfone que coloca no bumbo, qual o microfone que coloca na caixa, tira esse, vamos botar outro, esse não tá bom, troca a caixa, outro pro fone, bota o microfone embaixo, agora não, esse não ficou um bom na esteira, tira, bota de novo, vamos botar outro fone, não, bota o Sunrise pro Tom Tom, não, não bota não, tira o que, vamos mexer no overhead, bota o microfone pra frente, bota pra trás, porque a equalização, a equalização é o posicionamento do microfone dentro do estúdio, entende? Véio, não é ficar mexendo, entende, numa mesa vagabunda, barata, tu abre ali o negócio, o som já sai ruim, meu irmão, entendeu? A maioria das mesas tem um som feio, o equalizador da mesa tem um som horroroso, quando abre, tem um som horrível, tá entendendo? São poucos os aparelhos que tem um som bom, tá, bicho? Aí, pô, o technician vê e fica puto, pô, é de moto, uma vez, quando eu falei, reclamei de coisa, aí, pô, os caras, pô, esse se acha, e aí, ele tem aquele disco dele, E.O.R., quer dizer, o cara tá grilado, mas ele sabe que o E.O.R. é foda, tá, que depois do Lincoln Olivetti, é a coisa mais bem gravada, tecnicamente, nessa porra, desse país, tá? É esse disco, E.O.R., troço, pô, meu irmão, padrão de som, tá? Quando eu escuto, eu falo, meu irmão, o que é isso, cara? Como tu conseguiu gravar desse jeito, aquilo ali é under, só ali encontrou.